Música Organização Nações Unidas, a cara cala-cooperação com o Governo Timor-Leste e a área Educação, Saúde e Turismo no Agricultura. Música Representante Gabinete e Coordenação e Desenvolvimento Nações Unidas, sexta ano, Halao Encontro com o Primeiro-Ministro Kairala Xanana Guzmão, onde discute a cooperação e serviço, NB Nação Unidas, a cara coopera o Governo Timor-Leste, onde desenvolve o setor HAT, NB Identifica ONU, Hanessan, Saúde, Educação, Turismo no Agricultura. A TUNUNE Timor-Leste, Belatins e Plano Desenvolvimento Sustentável, Tinan Rihunru, Atolunulu. Eu represento a Coordenação de Desenvolvimento Nações Unidas e nós vamos trabalhar muito bem com o Governo para a formação do nosso novo framework de cooperação por cinco anos entre o Governo Timor-Leste e o sistema de Desenvolvimento Nações Unidas. Nós falamos sobre as prioridades do Governo Nacional para o desenvolvimento, as prioridades em saúde e educação, em governança, em turismo, em energia, em agricultura, em muitas das prioridades do novo Governo e como nós vamos trabalhar juntos com o nosso novo framework de cooperação. E a Biba na assistência, Secretaria Geral ONU, a Colaboração e Desenvolvimento na Ásia Pacífica, NEMOS, discutir o Governo com o poder turismo na economia MATAC, na economia azul e no futuro. NB Nudar, parte importante de Tebes e a nação Timor-Leste. Chefe Governo promete se a Toba, Ministério Relevante, onde celebra a cooperação e o setor HIRAC NB Discutiona. Santina de Jesus, Marito da Costa, Xiemen. Atenção Atenção Obrigado.